Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tô no pochinho, famoso ducho aqui, viemos gravar andando nessa, cara, maravilhosa Q3 aqui, olha que carro, o carro é muito bonito, o carro diz que é muito forte, eu quero andar nesse carro, eu quero sentir como é que o carro é, tem tudo pra ser forte, câmbio de RS3, Stage 3, 330 cavalos de roda, o carro é tipo assim, é um Stage 3 bem montadinho, sabe, intercooler, tem intercooler, o que mais que tem agora eu buguei, ah, tem válvula DV, pressurização, o carro é tipo assim, mapa de câmbio, é um Stage 3 montado meio que um tudão assim, e é um carro que vem, cara, por ser 4x4, é um carro muito divertido, você pega Jetta, pega GTI, é muita lixadeira, sabe, você vai sair e o bagulho só lixa, esse aqui não, o bagulho anda, e é isso que é legal, porque você pensa, por exemplo assim, esse carro aqui original, ele tem 184 cavalos de roda, não é um canhão, é um carro tipo assim, o original é manco, mas você faz um Stagezinho aqui, você faz o Stage 2 nesse carro, o carro já fica muito divertido, faz o Stage 3 então, meu amigo, você tem um brinquedo dos brutos, porque você imagina, esse carro, nele, do jeito que ele tá agora, ele faz 201 metros na casa aí do 7.3, 7.3 é muito temporal, é mais rápido que um RS3 dos novos, é praticamente a mesma coisa que o RS3 dos novos, então você tem uma ideia do tanto que isso aqui anda, e é bonito, você carrega a família inteira, consegue carregar o filho, as crianças, o cachorro, a babá, carrega todo mundo aqui, olha que da hora, porta-malazão grande, a aerodinâmica do carro é legal, esse carro que tem tudo feito, suspensão, escapamento, aerofólio, para-choque traseiro da SQ3, tem bastante coisa, as rodas de Porsche, tem bastante coisa nesse carro, ficou um conjunto bem bacana, é um carro bem montadinho, e vamos dar um rolezão, vamos ver como é que o carro anda, vamos ver como que ele se comporta, eu acho que vai ser divertido, cara, eu acho que vai ser muito divertido, eu tô ansioso pra dirigir, então se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, quem quiser, segue o cara aí, white.sq3, o Instagram do cara, o carrinho é divertido, bora lá dar um rolezão. Aí, bora dar aquele rolezão, olha que carro bonito, esse interior claro é muito bonito, e é massa que não é aquele claro, tipo um branco da vida, que chega a manchar. E aí, Carlos, você tá aqui já, cara. Beleza? Esse volante você falou que é de R8, né? Isso, é o nosso R8. Aí tem os acabamentinhos internos também, né, em carbono e tal. Esse aqui é envelopado, o que que é? É fibra de carbono mesmo. Fibra de carbono? Que massa, você trocou? Sim. Que legal, cara. Acabamento de chupro que eu troquei. Você anda no S, como é que você anda nela? Não, geralmente no S ou no manual. Entendi, o manual vai melhor? Sim, vai. Aí ele empurra até os 6 mil, como é que é? Empurra, eu troco uns 6 mil. 6 mil? Beleza. Controle de estabilidade. É, desliga o de tração, porque às vezes ele entra, né? Sim. Mesmo sendo 4x4, ele... É porque você falou que ele desacopla, não, o câmer, ele vai só pra dianteira. Isso. É, então, tipo assim, por esse carro ser um Haldex, tipo, ele tenta transferir a potência pra sair o melhor possível, né? A gente pode armar um lotezinho aqui, aproveitar que tá lisinho? Eu só não sei... Vamos esperar pra... É, vamos esperar. Ele, como é que é? Freio acelerador? É, você vai frear a pinta. Forte, acelerador no talo e já era. Ele vai carregar 4 mil, você carrega um pouquinho. E aí solta o freio. Vamos ver. Pisa no talo esquerdo. Não, não foi. Meu Deus! Ô, mano, que que é isso, velho? Que patada no peito. Ó, o outro já veio emocionado lá. Que patada no peito, cara. Olha, eu ia passar de marcha. Cê é louco. Quando eu passou a marcha, eu hei, tá pego o negócio. Ô, sério, cara, que da hora. Nossa, e a gente tava conversando no vídeo passado, tudo mais, a gente tava falando sobre... Porque eu perguntei pra ele, né, pô, ou o soco que isso aqui dá no conjunto, né? E aí, tipo, ele preparou todo o conjunto do carro pra acompanhar a potência, pra, tipo assim, judiar o mínimo possível do conjunto. Mas, cara, que, não, é muito divertido, velho. Caramba, eu não esperava essa patada toda. Eu já tinha andado nos RS e tal, mas, assim, o launch desse aqui parece mais bruto que o dos RS original. O que eu te falei, o que fortalece muito o launch desse carro é o mapa de câmbio, o TVS, né? Que é o mesmo usado nos RS3. Esse mapa de câmbio muda muito o comportamento do câmbio, do carro. Deixa muito mais agressivo, né? Aham. É, as passagens de marcha ali. Sai tão forte. As passagens de marcha dele é bruto pra caramba. Olha o tanto que carrega, cara. É uma K04, né, que você usa nela? É uma K04 e sua PR. O K04 original? É original, mas tem um trabalhinho na Westgate, né, pra carregar mais pressão. Entendi. Ele vem com quanto de pressão? 1.8, você falou, né? 1.8, às vezes 1.9. Quantos PSI que dá? Dá em torno de 28 PSI. Legal. 28, 29 PSI. Aí você comprou essa moldura aqui e já vem pra... Na verdade, um marca várias informações e a outra moldura é de boost, né? Entendi. Pra marcar a pressão. Que da hora. Vai reduzir de marca, ó. Olha aqui direito. Olha isso. Que da hora, velho, no túnel. Legal. E ela cosse fogo, às vezes? Sim, sim. Dependendo, na verdade, assim, ela cospe no launch sempre, né? Ah, no launch ela sempre cospe? Isso. E com o carro mais quente, depois de dar umas puxadinhas, ela troca. Na troca de marcha, ela dá uns backfirezinhos. Que massa. Seria excesso, na verdade, né? Não é... Isso não foi causado... É, não foi que você falou, eu quero... Eu quero backfire. Foi... Entendi. É excesso, na verdade... Quando tira o pé, ele fica meio gordo e costa fogo. Sim. Legal. E é mais que, assim, ó, esse carro aqui tem suspensão preparada. Tanto as molas quanto o amortecedor. É um carro durinho e é o que a gente quer, sabe? Porque, pô, SUV, geralmente, é muito bobão. O carro se freia, o carro sai de traseira, é esquisito. Então, ele fez isso aí pra tentar tirar esse aspecto de SUV. E ficou muito top, cara. Porque o carro deu um chão... É aqui, né? Deu um chão legal pro carro. E continua um carro que tá... Mano, pista, quando você pega uma pista meio esburacada, é ruim de andar com ele? Não, não, é tranquilo. Assim, ele fica... É como eu te falei, a suspensão deixa um intermédio de conforto com esportividade, né? Ele não vai ficar aquele carro molengão, né? Como você falou. E também... Não é um carro desconfortável. Não chega a ser desconfortável. Boa que não raspe em lugar nenhum. Sim, sim. É tranquilo. Aí só dá pé, né? É reto aqui que a gente vai? Vai me indicando o caminho aí que eu tô... A gente tem um radar de 80, 80 ou 90, depois você botar pra dar uma pisada. Nossa, domingão cheio desse jeito, cara. Achei confortável. Calor, né? Fez calor em São Paulo. Esse aqui é o postinho da Tokstok, não é? É, da Tokstok. A gente vai passar em um outro lá também que tá lotando bastante. Legal. Tem uma galera famosinha que frequenta lá. Massa. É, esse postinho aqui é o point de São Paulo, né? Da galera. Esse aqui é o... Isso. É, mas não tem o que fazer aqui. Ah, muito legal também. Esse carro tem brake boost, né? Ah, é? Vai sair rolando. Joga uma terceirinha, carrega a turbina freando. E aí, só com o pé. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ó, ó o boost subindo ali, ó. Ó. Muito legal isso, cara. Que o carro... Porque geralmente quando você pega um carro original, pra sair... Deixa eu fechar os vídeos aqui. Pra sair parado, pra sair andando, quer dizer, o carro demora porque a turbina é um pouco maior, né? Até a turbina encher e tal, você acaba tomando coro dos outros, porque você tem que pegar esse lag e tudo mais. Brake boost, não. A turbina tá cheia ali, você tirou o pé do freio, o carro já vai embora. É muito bacana isso daqui, pra acelerar. E quanto de final que ela dá? Meu, eu já dei... Já dei algumas vezes 260, né? Ela vem até aqui relativamente rápido. Só que o máximo que eu já dei foi 278. Entendi. Isso marcando no GPS, né? Se o painel, acho que ia encostar uns 290. Até porque o diâmetro dessas rodas com pneu, eles são um pouco maiores, né? Então esse carro, teoricamente, ele tá marcando praticamente GPS. Ah, que legal. Só que você tá marcando GPS. Bacana, porque você conseguiu... É, o Aro 20 com o perfil 40. É Aro 20 esse aqui? É Aro 20. Caramba, nem... É massa, né? Porque, tipo, não parece. Não, não parece por causa do tamanho do carro. É. É Aro 20 com... É pra que lado? É, na direita aqui. É Aro 20, tá lá 10 e meio atrás, 9 e meio na frente. Ó, terceirinha. Ó o tanto que isso aqui acelera, cara. Que legal. Dá pé. É, aqui você vai pegar pra direita. Aqui? Não, não. É, é isso. Ó. É os cortezinhos lá que eu te falei. Aham. Esse posto aqui, ó. Bem famosinho. A galera... Ah, esse posto? É. Parece apertado pra galera parar, hein? É que a galera anda se escondendo aí de... É, também... Com as autoridades. Hoje... Hoje a galera lá na vida da Europa, velho. Isso é louco. Aprendeu um monte de carro lá. Os caras tão... Ah, eu acho que é muita... Tipo, eu acho que não tem que implicar, né? Sim. Não pode deixar a galera fazer arruaça também. Ficar tirando racha e tal. Isso que é errado, né? Mas, pô, implicância é complicado. Pra você testar um pouco a curva, joga a terceira. Vai pra esquerda aqui, ó. Faz a próxima curva andando pé. Meu Deus, velho. E olha, o mesmo freando na curva, ela não vem de traseirinha. Olha isso. Que bagulho empurra demais, velho. E o freiozinho aguenta, hein, cara? Aguenta. Você viu que ele não deu feio, dito? Pra que lado? Ali na frente tem um radar de... É, pô, é um negócio... É um carro pesado, com freio original, muito mais potência e o freio dele até que aguenta. Com o track dele, ele ia sofrer, né? Porque também é muito... Já é de muita potência pro que tem de freio. Mas, dia a dia, assim, perfeito, velho. Ô, parabéns, velho. Na moral, é um negócio assim que... Você dirige e dá risada ao mesmo tempo, que é muito da hora. Ninguém espera isso com a Q3. Você viu como ele empurra de alta? Mesmo de alta? Sim, cara. Você não vê que já tá perdendo. É, não, tipo assim, é... O carro só... Parece que ele te enxiga a acelerar mais e mais e mais e mais. É que, assim... Eu não curto... Eu não... Eu não... Eu não costuro com o carro dos outros, entendeu? Eu só faço com os meus carros. Até porque, pô, é... Às vezes o cara não gosta e tal. Por isso que eu fui na manhãzinha. Mas, velho, o carro empurra demais, velho. Empurra demais. É muito divertido. Ali na frente você vai pegar pra esquerda. A gente vai subir uma ponte... Tá. Não dá vontade de passar marcha. O barulho tá muito bonito, cara. Vocês imaginam o barulho que não faz lá fora. Se aqui dentro tá fazendo esse barulho assim, com os vidros abertos, né? Fechou o vidro, tá de boa. É ressonante na estrada? Não. Nada. Massa. Ele tem dois abafadores Magna Flow lá no final. Legal. Só o final. O resto é tudo reto. Esse aqui vai virar a esquerda. Posso falar? Muito mais gostoso que um Jetta. Muito mais legal. Porque o... O Jetta, tudo bem que é aquela desgraceira, né? Tipo assim, você tá 50 por hora, você pisou tudo, o bagulho distraciona, né? Quando tá Stage 3. Esse aqui o carro só vai, assim, é uma patada no peito. As trocas de marcha são mais legais. É, é diferente. E o bacana é que, assim, pô, você encontra o carro desse na rua, você não tá esperando que vai ser um canhão. Ah, o cara te encontra com um upzinho do lado, o cara vai querer acelerar com você. Falei, uma Q3, filho, vou dar coro nesse cara. Na cidade, o que eu já peguei de GTI, que ficou a ver em navios, não é brincadeira. Você tá louco. O GTI até, tipo assim, você pegar um GTI Stage 3 com a mesma potência que o seu, com até mais, né? Porque o motor de GTI vem bem mais, 380, 390. Você vai dar um coro nele, até ele tracionar, você já tá 150 por hora já. Aí já acabou a reta já. Por isso que farol a farol, esse aqui não existe. O famoso é uma cheia de cidade, né? Exatamente, farol a farol, não existe coisa melhor que isso aqui, não. Então, é bem rápido. Eu já, inclusive, puxei com o S3 8P, né? Que tem, em prática, a mesma mecânica desse carro. Digo assim, é a mesma geração, né? O mecânico de diferença é a mesma geração. Esse carro acabou andando um pouquinho mais, aí por conta do acerto, né? Entendi. O peso é praticamente o mesmo, não é? O peso é praticamente o mesmo. O S3 é um pouquinho mais pesado, não? É, meu, é 1.515 quilos lá, 1.520 quilos aqui. Ah, 5 quilos só? É. Praticamente o mesmo peso. Aqui tem um lá atrás. É aí onde a galera, é como eu te falei, confunde, né? A galera vê um carro grande, o S3 acha que é muito pesado. Estamos finalizando o vídeo, e olha o que tá aqui do nosso lado. Uma Q3zinha, originalzinha ali, ó. Rodinha original e tal. Já chegou. É o Draquinho? Acho que é o Draquinho. Só na maldade. Que massa, véi. Que carro louco. É o Draquinho. Projetinho. Projetinho da lua esse aqui, anda pra caramba. Cara, foi muito louco dirigir esse carro. É mais do que eu esperava. Eu já, pra falar bem de verdade pra vocês, eu esperava muito do carro. Porque, pô, o carro é forte, o carro tem potencial e tudo mais. Então eu achava que o carro ia ser do caramba. E realmente o carro ia ser do caramba. E superou as expectativas pela patada que o carro dá. É muito divertido, cara. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal aí. Todo dia eu tenho vídeo novo. Sempre trago conteúdo diferente. Tô sempre procurando coisas novas, assuntos novos. Conteúdo, carros diferentes. Tô se inscreve pra você não perder nada. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.